No último painel do Terceiro Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação, FONACRE, foi discutida a liberdade econômica. Os painelistas analisaram a medida provisória 881 de 2019 e trouxeram reflexões e análises em torno do tema. Acompanhe. O último painel do Terceiro Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação foi sobre liberdade econômica. Este é o assunto da medida provisória 881 de 2019 de autoria da Presidência da República. A professora da Universidade de Brasília, Amanda Flávio de Oliveira, inclusive, fez a apresentação e uma espécie de análise da MP. A MP da Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, como todos sabem, tem causado algum debate, bastante, para falar a verdade, bastante debate ultimamente, seja pontual o debate, aquele debate que diz respeito às suas regras mais pontuais, seja um debate mais geral no que concerne à sua própria existência. Amanda foi contrária às críticas de que a medida provisória fere a Constituição Federal de 1988. Ao que me parece, se nós analisarmos a Constituição de 88, a gente tem três formas de analisar a atuação do Estado no domínio econômico da Constituição de 88. A primeira forma é nós analisarmos o movimento constitucional econômico que conduziu à Constituição de 88. Então, se nós observarmos as Constituições brasileiras, desde a primeira até a atual, do ponto de vista econômico, nós vamos ver claramente que, embora tivéssemos, em 1824 e 1891, Constituições liberais, elas são liberais? O trato econômico nessas duas Constituições é liberal? De lá para cá, o que nós analisamos, o que nós verificamos, com o rompimento da ideia do liberalismo clássico presente nas primeiras Constituições, é um movimento pendular que ora nos leva a mais Estado, ora a menos Estado no domínio econômico. é um movimento pendular que, na verdade, se alinha a um movimento pendular que ocorre em um contexto global, inclusive, ao longo do século que terminou e o atual. Então, esse movimento nos mostra que, se nós formos comparar o texto constitucional de 88, que está no título 7 da Constituição, mas que também está em outros dispositivos constitucionais, se a gente for olhar o trato econômico na Constituição de 88, em comparação com a sua antecessora, que é a Constituição de 67, com a emenda de 69, me parece bastante claro que a gente está no movimento de recuo do Estado, nesse balanço, a gente está no movimento de recuo, sendo a Constituição anterior muito mais autoritária do que a atual. O evento, que deu espaço a tantas instituições públicas e privadas, garantiu também a presença da Infraero, empresa pública nacional que atua no setor aeroportuário, para expor o que pensa sobre a liberdade econômica. Ao fim e ao cabo, o que se procura desse evento é extrair um resultado positivo em relação à judicialização de regulação e concorrência. A gente sabe que é um tema extremamente relevante, porque a regulação e concorrência, a concorrência que se espraia por todos os mercados, e a regulação, ela se dá em mercados muito sensíveis para a atividade econômica, serviços públicos, cujos princípios de continuidade, impessoalidade, dentre outros, são extremamente relevantes. E, nesse sentido, tudo aquilo que puder incorporar uma judicialização mais sólida, mais robusta e mais efetiva, para a sociedade é relevante. Daí a lógica desse evento do FONACRE, tomaram a dimensão para muito além do que é discutido aqui e os princípios que são trazidos. Gilvandro também opinou sobre a medida provisória 881. O arquivo da Infraero em Recife, onde vocês podem ver ali, eu fiz questão de tirar essa foto para dimensionar o impacto que isso pode trazer de melhoria para as empresas, se a gente observa as vicissitudes dessa medida provisória. Controle de frequência de empregados, aquilo que eu disse que tinha que ficar por 95 anos. Processos em curso, pasta funcional. Isso tudo nos traz um custo de climatização, porque, se não houver climatização, isso vai deteriorar o papel. Então, eu pago 37, 38 mil reais de energia para condicionar um papel cuja utilização é absolutamente eventual e mais do que isso, e que poderia estar sendo tratado de uma forma mais fácil, digitalizado, com a fidedignidade que aquele documento é legítimo, que ninguém vai forjar aquele documento. A juíza federal Sandra Chalú, que presidiu a mesa, fez algumas indagações. A primeira indagação que eu faria é se, no corpo da medida provisória, se a medida provisória 881, ao invés de instituir a declaração, não tivesse simplesmente tratado da declaração de direitos da liberdade econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e análise do impacto do regulatório, se não tivesse simplesmente parado para ir, ao invés de ter trazido uma série de outros temas à baila, à questão. A MP acabou colando com a ideia de declaração de liberdade econômica, mas, pelo menos o que eu acompanhei desde o começo, não era exclusivamente declarar direitos, o objetivo. O objetivo era não apenas declarar direitos, reavivando, na verdade, princípios que me parece que já estão no ordenamento jurídico de alguma maneira, mas de, de alguma forma, concretizar isso, dando diretrizes muito inequívocas para o administrador, o regulador. Então, me parece que desde o começo, não posso falar pelo governo, mas me parece que desde o começo o propósito era esse mesmo, era o de reafirmar princípios gerais e especializar, dizendo, olha, isso daqui não pode. A juíza federal Sandra Chalú é especialista no tema do FONACRE. Regulação e concorrência fazem parte do dia a dia da magistrada. Eu sou juíza da 29ª Vara Federal do Rio de Janeiro, a qual ela é especializada em direito da concorrência e comércio internacional. Então, as ações de concorrência no Rio de Janeiro são distribuídas ou para a 29ª Vara ou para a 16ª Vara Federal. E é um tema muito importante, a especialização, porque ela faz com que o magistrado possa se aprofundar mais na matéria, ele possa dar uma atenção especial a esses assuntos, especialmente pela repetição de casos, faz com que o magistrado estude mais aprofundadamente aquela matéria, obviamente agregando conhecimento e podendo decidir com um pouco mais de cuidado a respeito desses temas. Para ela, a participação no evento e a oportunidade de presidir a mesa permitiram associar as informações sob vários aspectos de várias instituições ao trabalho desempenhado no Tribunal Regional Federal na 2ª Região. Maravilhoso, fantástico o nível dos debatedores, excelentes, e é importantíssimo que o evento continue. Stay right, everybody. Obrigado.